Amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 2, Marcos, capítulo 2, e faremos a leitura do verso 1 ao verso 12, Marcos 2, de 1 a 12, está escrito o seguinte, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta, eles achavam lugar e anunciava-lhes a Palavra, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seu coração, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia, quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu Espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, diz seu paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa, então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leite, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Eu gostaria de pensar com vocês sobre este tema, jamais vimos coisa assim. Bom, o texto nos informa que Jesus está de volta para a sua cidade, a cidade de Cafarnão, não que ele tenha nascido aqui, ele fez dessa cidade o seu quartel-general, durante o seu ministério, desde que a sua cidade, Nazaré, o rejeitou. Cafarnão era uma cidade aduaneira, era uma cidade onde havia um posto da fazenda, de recolhimento de tributos, de impostos, de grande trânsito de pessoas, era uma cidade estratégica, era uma ponte para o mundo, daquela época. E Jesus, estrategicamente, vai se fixar nessa cidade. E ele dali fazia suas peregrinações, pela Galiléia, pela Pereia, e fazia incursões também, maiormente nas grandes festas, na Judéia. Diz o texto que correu a informação de que ele estava em casa, e então uma multidão corre para lá, a casa fica entupida de gente, há a porta, uma grande barreira humana, muita gente. E não consta que ele estivesse ali fazendo milagres, ele estava ali, segundo o verso 2, anunciando-lhes a palavra, ele era um mestre, ele era um pregador. Quando então diz a Escritura, que havia um homem paralítico na cidade, e uns amigos, o texto nos informa, quatro homens, chegam à seguinte conclusão, esse paralítico precisa ser levado a Jesus, e eles creram, que se aquele paralítico fosse levado a Jesus, Jesus podia curá-lo. E agora imaginem vocês, esses homens, transportando esse homem, rua fora, os olhares, as censuras, as críticas, as perguntas, os questionamentos. O povo não sabe o que está acontecendo, e para onde estão levando, e por que estão levando. Diz a Escritura que quando eles chegam, eles não conseguem sequer acesso com o homem na cama, como estava, sendo transportado. E então, diz a Escritura, que eles tomam a decisão, já que ninguém abre a ala para eles passarem, já que ninguém dá prioridade, como se tem hoje, para determinados grupos, prioridade de acesso. Então, diz a Bíblia que eles pegam o homem e sobem com ele para o telhado, desteliam a casa, e certamente com muito empenho e esforço, introduzem o homem de cima para baixo, no exato local onde Jesus estava. E quando Jesus vê esta cena, vendo-lhes a fé, não a fé do homem, que estava sendo descido, mas a fé dos quatro homens que estavam fazendo esse ato, vendo-lhes a fé, Jesus disse para o homem, tem de bom ânimo, está lá em Lucas, no relato de Lucas, tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Os escribas e fariseus que estavam ali, fiscais do Siné, não para aprender com Jesus, mas para tentar encontrar Jesus num ato falho, ou num ato de contradição para acusá-lo, começaram não a falar, mas a censurar no coração. Por que que ele faz desse jeito? Está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, senão Deus. E Jesus pergunta para ele, mas o que que estão razoando no coração de vocês? O que que é mais fácil? Eu dizer para este homem, perdoados estão os teus pecados, ou dizer para este homem, toma o teu leito, vai para casa? Para que saibais que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados? Jesus disse para o homem, toma o teu leito, vai para casa. E diz a Bíblia que imediatamente o homem se recobrou, seus músculos se esticaram, se tonificaram, e à vista de todo mundo, ele pegou a cama dele e foi para casa, dando glória a Deus. A multidão fica tomada de pânico, de reverência, de temor. E todos glorificaram a Deus e disseram, jamais vimos coisa assim. Eu fico olhando a cena, e eu acho que quando aquele homem estava sendo descido, e eu não sei exatamente como, se em cordas, ou se dois desceram, e dois ficaram, e Jesus olha para cima e vê quatro homens que se esforçam, Jesus olha para baixo e vê um homem doente, desanimado, Jesus olha ao redor e vê os críticos, os escribas, os mestres da lei, censurando, e Jesus olha para dentro do coração deles e vê exatamente eles arrasoando pensamentos hostis a ele. E aqui, irmãos, diante desta cena, eu quero tirar quatro lições do texto, e peço que vocês me acompanhem, por favor. Primeira lição deste texto, trata daqueles que levam alguém a Jesus. Há pessoas que ou você as leva a Jesus, ou elas jamais irão. Este homem era paralítico. Ele estava entrevado, pernas paralisadas, talvez com os músculos já atrofiados, ele não estava numa cadeira de rodas, ele estava numa cama, num leito, talvez a coluna torta, talvez com feridas no corpo, de tanto ficar deitado. E estes quatro amigos, estes quatro homens tiveram algumas atitudes. Primeiro, eles tiveram uma visão. Que visão? Se nós colocarmos este homem na presença de Jesus, ele vai ser curado. Tudo começa com a visão. É o empreendimento seu, os seus negócios. É a sua empresa. É o seu casamento. É a educação dos seus filhos. É a sua vida espiritual. Você precisa ter uma visão. Do que você quer. Do que você espera. Do que você aguarda. Eles tiveram essa visão. Se nós levarmos este homem, e colocarmos este homem aos pés de Jesus, um milagre vai acontecer na vida dele. Você precisa ter a visão de orar pela sua família, de orar pela conversão de seus parentes, de orar pelos seus amigos, para que eles sejam salvos. Você tem que ter a visão de trazer pessoas para a casa de Deus, para que elas ouçam a palavra de Deus. Visão. Mas a segunda coisa, além de visão, estes quatro amigos tiveram determinação. Imagine vocês que eles chegaram lá, o homem estava desanimado. O homem não queria ser de casa não. Não pensem vocês que o homem... Gente, me leva, me leva, eu estou precisando de ir, me leva. Não, foi isso que aconteceu, não. A primeira palavra que Jesus disse para ele, tem bom ânimo. Jesus não desperdiça a palavra. Jesus não fala assim, tem bom ânimo para um cara animado. que tem gente que nasce desanimada, né? Tem gente que só olha a vida com óculos escuros, não vai dar certo, não, não adianta ir, deixa eu me deixar aqui mesmo, vai ser muito difícil, vai ser complicado. Eles convenceram o homem de ir. Agora imagine vocês, quando eles chegam, tem uma multidão na porta, ninguém abre o caminho. Gente, está vendo, eu não falei que não queria vir, olha o que está acontecendo. É melhor voltar. Não, não, você tem que estar na presença de Jesus. Mas como é que não vão... Não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Determinação. Determinação. Gente, às vezes o caminho da bênção tem dificuldade, tem obstáculo, tem entrave. Não desanima, não. No primeiro sinal de problema, não. Dificuldade, não. Determinação. Vá em frente. Vá em frente. Mas em terceiro lugar, esses homens demonstraram criatividade. Criatividade. Veja bem, gente, pense comigo aqui. Tinha o peso do camarada, eu não sei quantos quilos ele pesava, mas carrega um homem numa cama, não é uma brincadeira. Você já mudou para apartamento, quarta andar que não tinha elevador, subir com a geladeira? Hoje, gente, é uma tragédia. Agora, subir com um homem numa cama para o telhado, não tinha andame, não, viu? descer o cara, vai ser outro acidente, o cara vai ficar agora tetraplégico. Pensa comigo que eles devem ter feito algumas coisas muito constantemente, porque o dono da casa não deve ter gostado, não, destelhar a casa do cara, abrir um buraco no teto. Mas esses homens estão o quê? Determinados. Determinados. E aqui tem um outro ponto, terceiro ponto, é criatividade. No manual de como levar um paralítico a Jesus, certamente não tinha essa cláusula. Olha, quando você chegar, a porta estiver cheia de gente, você sopa o telhado. Não tinha. Há coisas na vida que você não vai encontrar uma fórmula, uma receita de bolo, como fazer. Tem que ter criatividade. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós não mudamos a mensagem, a mensagem é imutável. Ela é única, ela é a mesma, a mesma mensagem que os profetas pregaram, que os apóstolos pregaram, que Jesus pregou, que os pais da igreja pregaram, que os reformadores pregaram, que os nossos antepassados pregaram. É a mesma que nós pregamos, que os nossos filhos vão pregar amanhã, que as futuras orações vão pregar no futuro. Não muda, não muda, não muda. Agora, método muda. Tem que ter criatividade. Hoje eu estava fazendo uma live com o pastor Arival, nós estávamos conversando sobre a questão das mídias sociais. que ferramenta fantástica. Meus irmãos, Paulo na época dele se engrou os mares com barcos frágeis, enfrentando tempestades, voragens do mar, de rios, perigos, porque ele queria usar todos os instrumentos do seu tempo, da sua época, para otimizar e acelerar e dar celeridade à mensagem. Hoje Deus coloca diante de você mídias sociais, mas não é para você espalhar fake news, não é para você contar uma piada, não é para você tirar sarro do amigo que o jogo dele, o time dele perdeu, não é para você fazer brincadeiras que às vezes contrariam e contradizem o testemunho da fé, não é para você usar essa ferramenta com uma finalidade específica, levar a esperança do Evangelho para as pessoas. Criatividade. Eles inovaram, eles foram ousados, mas notem mais, eles tiveram fé. Eu acho fantástico que o verso 5 nos informe assim, vendo-lhes a fé, não diz vendo-lhe a fé, a fé que Jesus está enaltecendo aqui, não é propriamente a fé do homem paralítico. Pode até estar incluída, alguns estudiosos entendem que está também incluída a fé do paralítico, mas a ênfase do texto é que Jesus viu a fé daqueles que levaram o homem. Às vezes você vai trazer alguém na casa de Deus, ou às vezes você vai levar o Evangelho na casa de alguém, aquela pessoa não está tendo fé, não está nem querendo, às vezes ela está desanimada. mas Jesus honra a sua fé, Jesus honra a sua postura, sua atitude. E você crê que se você levar seu marido, se você levar sua esposa, se você levar seus filhos, se você levar seus pais, se você levar seus amigos, o Senhor vai fazer um milagre na vida deles. Bom, vamos olhar o segundo ponto da mensagem. Primeiro, aqueles que levam alguém a Jesus. Vamos olhar em segundo lugar, aqueles que bloqueiam o caminho para Jesus. Quem está bloqueando o caminho? Olha aí o versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta, eles achavam um lugar. Agora, olha o verso 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. Veja bem que a multidão podia ter sido mais sensível, não? Jesus não estava fazendo milagres ali, Jesus estava ensinando, pregando. Talvez, aqueles que estavam a porta ao ver aqueles quatro homens chegando como um paralítico e eles sabiam que Jesus podia fazer um milagre ali, vão deixar gente, vão abrir o caminho, vão dar espaço, vão se facilitar, vão nos ajudar. Aliás, se você ler a Bíblia, multidão sempre foi um problema às vezes. Lembra de Martimeu, lá em Jericó? Martimeu, eu estou gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim, a multidão diz, cala cara, cala, cala, cala. O ditado popular que a voz do povo é a voz de Deus, não tem amparo na Bíblia não. Às vezes, a multidão quer atrapalhar, quer fechar o caminho, quer impedir vocês de levar as pessoas a Cristo. Mas, em segundo lugar, os escribas e doutores da lei, olha o verso 6 comigo aí. Mas, alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Me permita, dá uma olhadinha lá em Mateus 9, o texto paralelo. Em Mateus 9, a expressão é a mesma, mas, alguns escribas, mas, Lucas 5, 17, está mais claro do que esse, tanto de Mateus quanto de Lucas. Mateus com Marcos, olha aí comigo. Veja você no verso 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Então, note vocês que esses fariseus e mestres da lei que eram os escribas eram os teólogos da época. eram os doutores da lei, eram os mais entendidos da palavra de Deus, eram os grandes representantes da intelectualidade teológica. E eles estão vindo de onde? Está escrito aqui, de todas as aldeias da Galiléia. Ô gente, na Galiléia tinha 204 cidades pequenas, Jesus percorria, várias aldeias e estão brotando de todo lado. Gente da Galiléia, gente da Judéia, gente de Jerusalém, do Sinédrio, eles eram espécies fiscais da religião, eles representavam o Sinédrio, o Sinédrio era aquele que coordenava e fiscalizava a questão religiosa em toda a nação. e eles estão lá como obstáculo. Primeiro, eles não eram ouvintes sinceros, Jesus estava ensinando, mas eles não estavam ali querendo aprender de Jesus, não? Eles não foram para lá porque eu quero aprender de Jesus, eu quero que Jesus seja o meu mestre, eu quero ouvir uma lição para o meu coração. Não, 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 eles estavam ali como fiscais. É muito triste quando alguém às vezes vem para um culto, vem para a igreja, não para ouvir a voz de Deus, mas para criticar o pregador, para anotar uma frase, talvez não bem elaborada, eles estavam ali para buscar a ocasião contra Jesus. Vejam vocês que em segundo lugar, eles estavam certos e estavam errados ao mesmo tempo. O que eles estavam certos? só Deus tem poder para perdoar pecados, a teologia está boa, é isso mesmo, só Deus perdoa pecados, a igreja não perdoa pecados, o sacerdote não perdoa pecado, o papa não perdoa pecado, o pastor não perdoa pecado, o concílio eclesiástico não perdoa pecado, quem tem poder para perdoar pecado? Deus, só Deus, só Deus, estão certos, no que eles estão errados? Eles não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, eles não reconhecem que Jesus é o Messias, eles não reconhecem que Jesus era o próprio Deus feito carne, então eles estão aí certos num ponto, errados no outro, mas aí Jesus os apanha nas cordas das suas doutrinas, por quê? Por que Jesus fez essa pergunta assim, o que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer para o paralítico, toma o teu leito e vai para casa, por que Jesus disse isso? Está fora de contexto? Não, na crença dos escribas, dos fariseus, havia uma espécie de relação de causa e efeito de sofrimento, de pecado e sofrimento, de pecado e doença, na mente deles, a causa era o pecado, a consequência era a enfermidade, então na cabeça deles, nenhuma pessoa podia ser curada sem primeiro ser perdoada, por quê? você só elimina a consequência se você elimina a causa, Jesus não corroborava com essa teologia não, lembra lá de João 9, quando Jesus encontra aquele cego de nascença e os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais, ele nasceu cego para que nele se manifeste a glória de Deus, mas então Jesus os apanha nas próprias cordas da teologia deles, mostrando que ele é Deus, primeiro, filhos estão perdoados dos teus pecados, segundo, toma o teu leito e volta para casa, Jesus provou de duas outras maneiras que ele era Deus, primeiro, Jesus leu o coração deles, que eles não estão dizendo, verbalizando, tablaço emana, tablaço emana, tablaço emana, não, eles não falaram nada não, eles o que? Cogitaram, o coração, e Jesus lê o coração, e Jesus lê o pensamento, mas Jesus não só perdoa pecados, Jesus não só cura, as duas coisas são obras de Deus, tanto curar, quanto perdoar pecados, mas Jesus lê o coração, lê o pensamento, isso também é de Deus, só Deus é onisciente, mas Jesus prova que é Deus, quando Ele mesmo afirmou, confira aí, versículo, capítulo 2 de Marcos, quando Jesus diz assim, versículo 10, ora para que saibais que o filho do homem, filho do homem é um termo messiânico, usado apenas para Jesus o Messias, então Jesus deixa esses críticos numa situação de total embaraço, porque na cabeça deles, o homem só podia ser curado se fosse primeiro perdoado, como só Deus perdoa pecados e o homem foi curado, então eles tem que reconhecer que de fato Jesus é Deus, bom, vamos então agora ao terceiro ponto, primeiro aqueles que levam as pessoas a Jesus, segundo aqueles que impedem as pessoas de chegar até Jesus, e terceiro aqueles que são levados a Jesus, e destaco aqui três coisas, primeiro, o paralítico foi cativo e voltou livre, olha aí comigo o versículo três, por favor, alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens, agora olha o verso doze, então ele se levantou e no mesmo instante tomando o leito retirou-se a vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus dizendo jamais vimos coisas assim, então ele foi cativo, foi cativo do seu desânimo, foi cativo de uma autoestima achatada, por isso Jesus chamou de filho, foi cativo da sua enfermidade, paralítico, e foi cativo dos seus pecados, o homem é cativo, o homem não pode libertar a si mesmo, ele não pode curar a si mesmo, ele não pode perdoar a si mesmo, ele não pode sequer melhorar a sua autoestima, ele não pode sequer resolver os seus problemas emocionais, mas ao encontrar-se com Jesus, ele foi cativo e voltou o quê? Livre. Segundo, o paralítico foi carregado e voltou carregando, quatro homens rua fora carregando o leito dele e ele em cima, quando chega o verso 12, ele não volta mais carregado, ele volta carregando o leito, porque quando você tem um encontro com Jesus, o seu fardo é tirado, sua doença é curada, seu pecado é perdoado, sua vida é restaurada, e agora você é livre e você volta demonstrando o poder do milagre da cura na sua história, você não precisa ser mais carregado, agora é você quem carrega, terceiro, ele foi buscar uma benção e voltou com duas bençãos, isso é impressionante irmãos, às vezes o sofrimento leva o homem a Deus, porque ele estava doente, ele foi levado a Cristo, quantas vezes uma pessoa vai a Cristo por causa de um problema, é um casamento que está em crise, é um filho que está dando problema, é uma enfermidade grave, é um problema financeiro, é uma situação de tempestade na vida, e a pessoa recorre a Deus, naquela angústia, naquela dor, buscando uma saída para o seu problema imediato, e quando chega, encontra mais que é uma saída do problema imediato, encontra perdão, encontra salvação, encontra a vida eterna, encontra a alegria da salvação em Cristo Jesus, hoje cedo eu estava em Vitória, embarcando aqui para São Paulo, eu estava entrando no avião, veio um homem, deu uma braça apertado, disse, meu sonho era encontrar o Senhor, eu preciso dar um testemunho, minha vida estava arruinada, eu estava completamente quebrado pela vida, com a família destroçada, quando um dia eu escutei uma mensagem, e essa mensagem mudou minha história, mudou minha vida, salvou meu casamento, salvou minha família, e hoje eu sou um servo de Deus, e a minha família serve a Jesus, eu precisava encontrar você para dessa notícia, às vezes você vai a Jesus ligando o seu televisor, ou entrando num programa evangélico de madrugada, ou assistindo uma mensagem, na hora de desespero, você quer resolver aquele problema, e Jesus além de resolver aquele problema, resolve todos os problemas da sua vida, porque salva você para toda a eternidade, ele foi buscar cura, e ele encontrou além da cura, salvação, filho, perdoados, são os seus pecados, mas aí quem tem a última parte dessa mensagem, meus irmãos, primeiro, os que levam as pessoas a Cristo, segundo, as pessoas que atrapalham as pessoas chegarem a Cristo, terceiro, os que são levados a Cristo, em quarto lugar, a intervenção de Jesus àqueles que são levados a ele, o que Jesus fez com esse homem, chama sua atenção para o fato de que Jesus fez quatro milagres na vida desse homem, quatro curas diferentes na vida desse homem, primeiro lugar, Jesus curou o paralítico emocionalmente, está lá em Mateus 9,2, que é o texto paralelo, só aparece em Mateus, essa expressão, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, essa expressão, tem bom ânimo, só Mateus registra, aqui eu examino a cura emocional, tem gente desanimada, parece que já nasce desanimado, outros problemas fizeram dessa pessoa, uma pessoa desanimada, ela já não acredita, mais, ela já jogou a toalha, já entregou os pontos, o camarada está sendo transportado, rua fora, subir com ele para o telhado, abrir o telhado, descer com ele onde estava Jesus, o cara ainda está desanimado, todo mundo está acreditando que a coisa vai acontecer, ele não está, você conhece a gente assim? aí Jesus diz tem bom ânimo cara, tem bom ânimo, vai dar certo, vai acontecer, Jesus antes de curar o camarada fisicamente, cura o indivíduo emocionalmente, talvez você venha aqui hoje precisando de uma cura emocional, tirar esse nevoeiro da sua mente, tirar os óculos escuros, que às vezes a gente soa os óculos escuros, tudo está cinzento, tudo está escuro, nada parece que vai dar certo, você já aposta no fracasso, você já faz provisão para o fracasso, tem bom ânimo, tem bom ânimo, a segunda cura que Jesus faz para este homem, Jesus o curou psicologicamente, vamos voltar para Marcos 2, olha o que Jesus disse para ele, versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, essa expressão é maravilhosa, filho, vocês se lembram lá de João, capítulo 21, os discípulos acovardados, e Pedro ao chegar na Galiléia não encontra Jesus lá e ele disse para os seus colegas assim, eu vou pescar, e ele está dizendo, olha, fim de linha para mim, eu vou voltar para as redes, vou voltar para o passado, vou recomeçar o que eu deixei lá atrás, porque para mim não tem mais jeito mesmo, meu sonho acabou, meu futuro acabou, meu projeto de ser discípulo terminou, então vou voltar para as redes, e quando Jesus se dirige a eles a cem metros de distância, diz, filhos, filhos, que palavra, para quem está fugindo, para quem está desanimado, para quem está desistindo, para quem está jogando a toalha, filhos, Jesus chamou esse homem de filho, para curar a psique dele, para curar esse mundo psicológico turbulento, cinzento, nebuloso, filho, o que Jesus está dizendo para esse homem é o seguinte, você tem valor, você está doente, você está em uma cama, você está desanimado, você tem valor, eu estou te chamando de filho, é o termo mais doce, é o termo mais amável, tem nessa palavra mais de uma tonelada de graça, filho, filho, mas em terceiro lugar, Jesus cura esse homem espiritualmente, Jesus diz aí, olha comigo, confira aí, versículo de número 5, filho, os teus pecados estão perdoados, eu acho isso maravilhoso, que o homem não chegou para Jesus, Jesus, olha eu sou um miserable pecador, então o Senhor me perdeu, não, o homem nem confessou o pecado, Jesus está perdoando, oh graça maravilhosa, os teus pecados estão perdoados, meus irmãos, não tem palavra mais libertadora do que essa, porque a maior tragédia da nossa vida é o pecado, pior do que a doença, pior do que a pobreza, pior do que a perseguição, pior do que a própria morte, todos esses males não podem nos afastar de Deus, o pecado afasta, no tempo, na eternidade, feliz é aquele que pode escutar de Jesus, teus pecados estão perdoados, você não precisa mais carregar essa culpa, esse peso, esse chicote da consciência, esse tormento, não tem colchão suficientemente macio, para quem está atormentado pelos seus pecados, não tem travesseiro de pena de ganso que dê jeito para sua cabeça atormentada pela culpa, mas esta palavra é doce, é libertadora, é restauradora, traz paz, filho, os teus pecados estão perdoados, está resolvido, está resolvido, não tem mais peso, não tem mais culpa, não tem mais condenação, não tem mais juízo, não tem mais inferno, não tem mais susto, susto das acusações do diabo, o sangue de Jesus purifica de todo pecado, não importa o que você fez, não importa quão longe você foi, não importa quão profundamente você caiu, não importa quão acorrentado você ficou no cipuau do diabo, Jesus está dizendo para você hoje, aqui nesta noite, filhos, teus pecados estão perdoados, vida nova, recomeço na presença de Deus, mas finalmente, Jesus cura esse homem fisicamente, olha comigo os versos 10 a 12, ora para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, o resultado está no 12, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim, eu acho tão incrível as curas de Jesus, porque imagine você um homem paralítico, no seu leito, qualquer pessoa, que fica muito tempo numa cama, um paralítico, os músculos atrofiam, mesmo que ele seja curado, é preciso fazer muitas sessões de fisioterapia, para tonificar os músculos, para ele poder reaprender a andar, mas quando Jesus cura, ele não cura crediário, ele não cura prestação, ele não cura em doses homeopáticas, ele cura para valer, ele resolve de fato, ele não faz a obra pela metade, ele não faz escondido, ele sai curado diante de todos, é verificável, é atestado, e hoje ele pode também trazer cura para nós, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo, ele é o Jeová Rafa, ele tem todo o poder, eu quero concluir meus amados, destacando o que está escrito aí no verso 12, houve grande admiração entre as pessoas, a ponto de se admirarem todos, não alguns, todos, todos, quando Jesus manifesta o seu poder, a admiração, você hoje, será que é a mesma pessoa? domingo agora, uma ovelha querida lá em Vitória, me procurou e disse, pastor, eu preciso contar uma benção, uma pessoa muito feliz, alegre, corajosa, que testemunha da sua fé, e ela já falava de Jesus para um homem, que ela dizia, era a pessoa mais difícil, sabe aquela pessoa, humanamente é impossível, você pensar na pessoa dessa convertida, e ela disse, pois esse homem, está com mais de 80 anos, me chamou a sua casa, e me contou a transformação que Jesus operou, as pessoas estão boquiabertas, pasmas, esse fulano, ah não, não, esse fulano mesmo, está convertido, está transformado, você já imaginou espanto, lá em Jerusalém, quando viram salo de tarsos convertido, o cara era um monstro, o cara mandava matar, mandou matar muitos santos, em Jerusalém, convertido, mas mais do que isso, o versículo 12 diz, e darem, a ponto de todos se admirarem, e darem glória a Deus, glória a Deus, não é obra humana, não é sugestionamento psicológico, não é jogo emocional, não é frase de efeito, não, 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 não tem outra explicação, a não ser uma obra miraculosa de Deus, então é Deus que tem que ser exaltado, e aqui, então vem outra coisa maravilhosa, que está escrita aqui no verso 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para onde? Para a tua casa, é restituição à família, até hoje você foi uma preocupação para a sua família, até hoje você foi motivo de angústia para a sua família, até hoje você não pôde ajudar a sua família, você não pôde prover para a sua família, agora volta para a sua casa, volta para a sua família, para você ser motivo de alegria, para você ser patrocinador, para você ser provedor, para você ser uma benção, talvez você veja que hoje alguém na sua casa traz choro e dor na sua família, pois Jesus pode fazer um milagre, e essa pessoa pode voltar para casa, para a família, para ser motivo de bênção e de alegria, e a conclusão não podia ser outra, todos dizendo, jamais vimos coisa assim, outro evangelista diz, hoje vimos milagres, esse mesmo Jesus está aqui hoje, está aqui hoje, e ele pode fazer, dia ou às Stanley,